Música Opa, cheguei de peito aberto, coração cheio de alegria, hoje é segunda-feira, hein? Nós vamos destacar o campeonato de Chacrobol lá do Jardim Paulistano, Santa Luzia venceu o Jardim Francano por 2 a 1. Vamos falar também da Associação Atlética Francana, a veterana que já iniciou seus trabalhos visando o Campeonato Paulista da Segura Divisão. E falar de basquetebol, Franca Basquete que joga amanhã à noite no Polo Esportivo contra a equipe do time do Caxias lá do Sul. O time do Caxias tem dois jogadores e Franca, hein? Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Música Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. Conheça a Clean Car, estética automotiva a vapor. A Clean Car deixa o seu veículo em estado de zero quilômetro com a utilização de equipamentos de última geração. Limpeza e higienização a vapor garantindo remoção de 100% das impurezas, deixando seu veículo e motocicleta com aspecto novo e sem utilizar produtos químicos abrasivos e trabalhando através da sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente e utilizando apenas 5 litros de água aproximadamente. Venha conhecer a Clean Car e sinta a diferença. Clean Car, na Avenida Ismael Alonso e Alonso 3273, em frente à Ortovel. Fale conosco pelo WhatsApp 99143 4313 ou telefone 3721 0389. Clean Car, estética automotiva a vapor. Seu carro como você nunca viu. Opa, maravilha! Estamos de volta com o Franca Esportes em nome do Certificado do Hiper Saúde, hein? Compre o Certificado do Hiper Saúde, garotinho. É, você estará ajudando o Hospital do Câncer, que é o mais importante. Além de você mudar a sua vida, você colabora com o Hospital do Câncer. Então, compre o Certificado do Hiper Saúde. E nós vamos destacar o basquetebol. Franca Basquete, que joga amanhã à noite no Polo Esportivo contra a equipe do Caxias. Eu conversei com o Jefferson, jogador do Franca Basquete, né? Que está retornando à equipe francana. Graças a Deus, estou 100% aí. Fiz uma semana completinha de treino. Estou evoluindo a cada dia para poder ajudar meus companheiros aí. Nessa temporada, se Deus quiser, vamos continuar com bastante vitórias. Seguindo o seu objetivo é classificar bem. Valeu, galera. É, o Caxias é um time diferente, né? Com certeza. Está na sexta colocação. Com certeza, é um time perigoso. É um time que vem fazendo jogo duro com todas as equipes de ponta. Então, a gente tem que ter uma atenção especial aí, principalmente no Cauê, que é um menino aqui de Franca, que vai vir com tudo aí, querendo mostrar o seu trabalho. Bom jogo. Valeu, obrigado. Abraço, galera. Beleza, um grande reforço aí para o técnico Alinho. Ele que já jogou um pouquinho lá na cidade de São Paulo contra a equipe do Paulistano. Já tem volta garantida, portanto, amanhã contra a equipe do Caxias. E sabe quem joga pelo Caxias? É, é o Everzola, rapaz. É, aquele mesmo que já passou pelo Franca Basquete e agora está jogando no Rio Grande do Sul. E ele fala da sua expectativa para o jogo de amanhã. Ah, é expectativa de um grande jogo, né? Um jogo dificílimo, né? Feliz por estar aqui em Franca de novo. Estar perto dos meus amigos, dos meus familiares. Mais concentrado, sabendo o que a gente precisa amanhã aí. Está sabendo o que a gente tem que fazer, né? Nós vamos enfrentar uma das melhores equipes do campeonato. Algumas equipes favoritas ao título, né? A gente sabe que é uma vitória que poucos times vão ter aqui dentro. Então, se a gente tiver felicidade de sair daqui de uma vitória, vai ser muito importante para a gente. Agora, é importante que o Caxias faça um bom campeonato, né? É, a gente está fazendo um bom trabalho, né? Nessa primeira metade do campeonato. A gente sabe que tem muita coisa que está acontecendo. A gente não pode se sentir satisfeito, né? Pelo que a gente fez. A gente tem que querer muito mais. Até porque a nossa cultura ainda é muito complicada. Tem muitos jogos fora de casa. A gente tem que buscar a cada jogo aí vitórias. Porque a gente sabe que uma vitória faz muito estranho no campeonato. Pode colocar a gente muito para frente. Então, independente dessa boa campanha, a gente tem que continuar trabalhando sim para a gente conquistar os nossos objetivos no campeonato. Está aí, portanto, a participação do Cauê Verzola. Grande fera aí. Vai ter que tomar cuidado com esse garoto amanhã aqui no Pola Esportivo, neste jogo do SESI Franca contra a equipe do Caxias. O Caxias que sai praticamente na sexta colocação no campeonato. dos grandes, praticamente dos times médicos, ele é o primeiro da fila. Então, portanto, o jogo não será fácil para a equipe do Franca Basquete, que venceu no primeiro turno lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos para o intervalo. Já, já estaremos de volta. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros, atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso Extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3.296, 37220010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730, Vila Real, 37012088. Casa do Piso. Se você precisa comprar ou trocar o seu veículo, procure a Omni Financeira. Financiamentos de veículos e crédito pessoal no carnê. E se está precisando de dinheiro, a Omni refinancia o seu próprio veículo com a melhor taxa do mercado. Endereço, Rua Carlos do Carmo, número 408, Cidade Nova. Omni Financeira, há 20 anos, atendendo o Franca e região com credibilidade. Muito bem, estamos de volta com o Franca Esportes. Em nome de Skol, a cerveja que desce redondo, hein? No Carnaval, todo mundo vai tomar Skol. É isso mesmo, garotinho. Então aproveite aí esse verão gostoso para tomar essa cerveja gostosa que é Skol, né? Um abraço para o Luciano Baiano, Toninho Rizzati. Um abração também lá para o Daniel Rizzati, lá da Fórmula Chope. É, sua festa de aniversário tem que ser lá com a Fórmula Chope, hein? Na Avenida Antônio Barbosa Filho. Muito bem, vamos falar do Campeonato de Chacroval, lá do Jardim Paulistano, que teve rodada nesse final de semana. Você está vendo algumas imagens aí do jogo envolvendo o Santa Luzia contra o Jardim Francano? Nós tivemos os seguintes resultados, hein? O Santa Luzia venceu a equipe do Francano por 2x1. Tivemos ainda Aerocorto 2, R15-1. São José 1, Família Planalto 0. E o SDP perdeu para o Santa Terezinha por 3x1. Nos jogos de domingo, nós tivemos aí, ó, 5x4 para o Panorama contra o Apoel. Ganhava de 3x0 a Apoel, deixou o vira-vira aí para cima da equipe do Panorama. Pavão de Ouro 3, Novatos Limar 1 e Reveração 0, Molecote também 1. Eu conversei com o jogador do Elitinho, da equipe do Santa Luzia. Garoto, bom de bola, marcou o primeiro gol do Santa Luzia. Começamos bem, né? Começamos com a vitória. Semana passada empatamos, o gol está aí, mas hoje eu vim e comecei de novo, graças a Deus. Esse vitória começa com... É sempre bom, olha o estômago é o parágrafo importante, é sempre bom estar na frente. E como foi o seu gol? O gol foi de cabeça, direi do goleiro, graças a Deus eu estou certo. Agora, você é um dos principais jogadores do Santa Luzia, né, Oletinho? É, é o terceiro ano que eu vi para eles, né? Já joguei duas finales aqui, campeão três vezes, graças a Deus. O parágrafo é que Deus está tudo certo aqui para nós. E o Santa Luzia é um dos favoritos, né? É, 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 dois vezes campeão, seguido. Começa o campeonato bem, mais uma vez, graças a Deus. Parabéns pela vitória. Beleza, maravilha, hein? Vamos trazer mais detalhes sobre o campeonato lá do Paulista nos próximos dias. Mas a Francana está de volta, é isso mesmo. Já chegaram na cidade alguns jogadores que vão compor o elenco da Associação Atlética Francana para a temporada de 2018, hein? É, nós temos aí o jogador Vitor, né, que permaneceu no elenco. O mesmo acontecendo com o Wallace. Também o Radisley, mil campista, permanece também no time da Francana para essa temporada de 2018. O João Paulo, goleiro do Quinjaú, já chegou na cidade. Temos também a presença, né, do lateral de esquerdo, o jogador da equipe do São Caetano, que está chegando o Arthur. E o lateral direito, né, melhor dizendo, o Arthur já chegou. E o lateral esquerdo, Hugo, que jogou pela equipe do Vossen, lá de Assis. E eu conversei com o garoto aí que fala da sua expectativa da Associação Atlética Francana. Boa noite a todos. Pois é, espero fazer uma boa temporada, né, pela equipe da Francana. Ano passado, joguei contra eles. Ano passado estava no Vossen, né, e gostei muito da torcida, né, do ambiente. Aí, estive entrando em contato com a diretoria e foi possível fechar o contrato. Esse ano espero fazer uma boa campanha aí e conquistar o que o Francana tanto quer aí. Agora, o importante é que você já conhece essa divisão, né? Sim, a divisão pesada, né, e nela é um campeonato longo, como eu falei, divisão pesada, onde existe muitos jogadores. Por isso que temos que ter um elenco bom, um grupo bom, entendeu, forte, que é difícil. Mas tenho certeza aí que com a estrutura que eles estão oferecendo pra gente vai ser possível fazer uma boa campanha e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Você é lateral esquerdo, você não jogou aqui em Franca, né, mas participou do jogo lá em Vossen, em Assis, melhor dizendo. Sim, participei lá, né, fiz um bom jogo, lá que eu chamei a atenção da diretoria, do treinador, do Carlinhos. E foi um bom jogo, que a gente acabou ganhando de 1 a 0. E é isso. E qual que é a sua característica de jogo, Hugo? É, eu sou um lateral que apoia bem, né, que vai facilmente ao fundo, tenho um bom passe, entendeu, habilidoso. É, cabeceio bem, marco bem, mas meu forte mesmo é ser mais ofensivo, né, sou um lateral bem ofensivo. Tá com quantos anos? Tô com 21 anos. Boa sorte na Francana. Obrigado, viu, agradeço. Maravilha, tá aí, portanto, a participação do Hugo, boa sorte pro garotinho aqui na Associação Atlântica Francana. E durante a semana, mais jogadores deverão chegar no Grêmio Esmeraldino da Rua Simão Caleiro. Francana já se preparando para o Campeonato Paulista, hein. Amanhã tem o Congresso Técnico lá na Federação Paulista de Futebol, presente Anderson Pereira Silva, deve participar. E olha só, a Francana pode jogar às 10h30 da manhã. O horário que a Francana deve escolher para os jogos aqui no Lanchão deve ser às 10h30, porque é um projeto também em relação a uma preliminar que deverá acontecer nos jogos da Francana aqui no estádio municipal Lancha Filho. Galera, nós estamos indo embora. Aquele abraço, boa noite.